Eu confesso que eu não consigo me sentir muito à vontade aqui. Culpa? O que acontece? O fato de estarmos aqui, num motel, e não tem como evitar pensamentos que você quer afastar. Acontece a mesma coisa comigo, Raul. Eu sinto indívida com a Silvia. Sobre a Silvia, nós podemos falar em qualquer lugar. Vamos falar sobre você. Sobre nós. Foi pra isso que nós viemos aqui, não é? Começo eu. Você quer saber como eu me sinto, Raul? Todos os dias eu faço as malas pra ir embora. Sumir, desaparecer. Não tenho coragem. Acabo me dando mais um dia. Só mais um dia, perto de você. Eu tô aqui até hoje. Eu me sinto péssima falando essas coisas pra você, Raul. Mas o que eu posso fazer é tudo que eu sinto mesmo. Isso não quer dizer que vai acontecer nada entre nós, porque não tem a menor possibilidade. Não vai, não vai acontecer. Eu já entendi isso. Pra mim, esse entendimento todo que a gente tá tendo aqui é até uma virada de página, um ponto final nessa situação insustentável. Eu já tomei minha decisão. Eu vou embora da sua casa. Eu vou procurar um hotel pra ficar até conseguir resolver todos os meus problemas aqui. Assim eu me sinto prejudicando você. Eu vou. É melhor assim. Eu já entendi que... Eu posso perder o controle perto de você. A verdade é que eu também... Você mexe muito comigo, Ivone. Desde o primeiro dia. Eu não sei como explicar, mas... Eu me sinto renovado perto de você. Verdade. É como se a minha energia... A capacidade de me entusiasmar... Todo esse melhor de mim que eu não sei mais onde foi parar... Começasse a dar sinal de vida. Cheguei... Até me sentir lesado quando você saiu com o Murilo. Ah, o Murilo. Pois foi justamente quando eu saí com o Murilo que eu percebi o quanto eu tava envolvida por você, Raul. Sabe quando você... Olha pra pessoa que tá na sua frente e se pergunta... O que que eu tô fazendo aqui? Por que que é esse cara que tá na minha frente e não... Por que que é ele e não... Não, Raul. Eu quero você, Ivone. Eu quero você. Eu sou capaz de tudo. Não dá. Não dá. Eu não ia saber dividir você. Você não vai ter que me dividir com ninguém. O meu casamento acabou. Não adianta ficar me enganando. Eu vou deixar a Silvia. Eu vou deixar a Silvia. Na pera, de novo? De novo? Por quê, Abel? Vai ter que você cuidar com esse decote. Cuidado, Abel. Por um acaso, quando você me conheceu, estava vestida de freira? Estava? Não. Então, vai cuidar do pessoal que está atravessando fora da faixa ali, ó. É, Luão! Cuidado, hein!